Ser acolhida em um momento de vulnerabilidade tem feito toda a diferença para quem busca atendimento na Delegacia da Mulher de Porto Alegre. O melhor momento para o atendimento psicológico, o acolhimento psicossocial, que é o nome que a gente dá, é antes do registro da ocorrência. Essa vítima, que prefere não se identificar, utilizou o plantão psicológico e conta como foi a experiência. Fez toda a diferença, toda a diferença do cenário que eu estava, entende? Eu acredito que se eu não tivesse tido essa ajuda naquele momento, naquela hora, o meu cenário de vida hoje não seria igual eu estar conversando contigo. Quando tu passa por isso, tu sai dessa história com esse auxílio muito mais fortalecido, sem sombra de dúvida. Nas delegacias, a vítima deve preencher este formulário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Polícia Civil. Esse documento vai traçar um histórico das agressões, do agressor e da vítima, e também apontar o grau de risco do caso. Só que nem sempre é fácil contar a própria história. Nesse primeiro momento, geralmente a vítima chega à delegacia com uma lesão, então ela chega bastante emotiva, ela não tem a organização do seu pensamento. Então o que a gente faz é escutá-la, acolher ela, de uma forma humanizada, fazer uma escuta especializada, onde ela vai conseguir diminuir essa ansiedade, e a gente ajuda ela também a organizar uma linha temporal dos fatos. A partir desse primeiro atendimento, a gente consegue fazer uma série de encaminhamentos para a nossa rede de proteção, para dar continuidade àquele acolhimento psicológico em unidades de referência do bairro, do território dessa mulher, ou até em algumas unidades especializadas, como é o caso muitas vezes de questões de saúde mental ou de atendimento na área psiquiátrica. Nesta delegacia, o plantão psicológico já existia antes do coronavírus chegar ao Estado. Ele está mantido nas segundas-feiras, dia de maior procura. Mas com as restrições impostas pela pandemia, o serviço precisou de algumas adaptações, e passou a ser oferecido também de forma remota. Boa tarde, Thalia. Meu nome é Karen. Eu sou psicóloga do plantão psicológico da DEAN. E eu gostaria de falar contigo. Você tem um minuto para falar comigo? A gente pede a autorização dela, então, para que a gente possa passar esse telefone que ela está nos entregando ali para a psicóloga, que vai fazer toda a intervenção, atendimento diretamente dela, até enquanto ela guarda o atendimento policial, ou agendar para um momento que ela julgue mais oportuno. De acordo com a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado, o projeto está prestes a ser ampliado para todas as delegacias da mulher do Rio Grande do Sul. Iniciativa que envolverá psicólogos e assistentes sociais do Instituto Geral de Perícias. Isso é de suma importância. Se já estiver na cidade, imagina quanto ia ser melhor para as mulheres, para a vida dessas mulheres, e muitas mães também. Muitas são mães, né? E outras não. Mas é um serviço, assim, essencial, eu diria assim, sabe?